O que é que está acontecendo? Abreu a Bárbara, a 3ª mar. Abreu a Bárbara, a Bárbara, a 3ª mar. Comentão, os filhos são 95 quilômetros. Precisa em pregómanos na periça. Abreu a Bárbara, a Bárbara, a Bárbara. Abreu a Bárbara, a Bárbara, a Bárbara. Próximo, a Bárbara, a Bárbara, a Bárbara! Obrigado.